A eleição do Conselho Comunitário de Segurança aqui de Morama estará ocorrendo no final de julho, mas a atual diretoria faz um convite, inclusive, para a sociedade participar também na Eliseu. É importante a participação de todos, aqueles que queiram ser membros ou também até participar da eleição, que tem que ser feito num trâmite legal anteriormente à eleição. É verdade, qualquer cidadão acima de 18 anos e com domicílio aqui no município, ele pode participar do Conselho de Segurança aqui de Morama. Mas ele tem que se inscrever antes, então ele tem que vir aqui na Secretaria dos Conselhos e trazer o seu documento pessoal, comprovando da residência e fazer a inscrição. Ele vai estar afiliado ao Conselho, vai poder participar do processo eleitoral de escolha da nova diretoria que vai acontecer a eleição no final de julho e vai estar participando com a gente, principalmente na discussão das questões relacionadas à segurança pública, que é um dos temas muito importantes dentro da sociedade. e desse relacionamento com guarda municipal, polícia militar, polícia civil, enfim, com as autoridades e tentar, juntos aqui, sempre discutindo, tentar achar soluções para os problemas da segurança pública. Quais foram os avanços aí na sua gestão? Olha, a nossa gestão, que é de dois anos, a gente conseguiu recursos para comprar viaturas, motos para a polícia militar, para a guarda municipal, obras também foram realizadas, outros equipamentos de segurança do próprio agente e melhor trabalho, para ele prestar o melhor trabalho à sociedade. Tudo isso aí nós conseguimos durante esse período. Foram movimentados mais, cerca de um milhão de reais nesse período aí e a gente pretende que o conselho continue ativo dentro da sociedade. Então a participação do cidadão é importante, porque o cidadão às vezes cobra muito, mas ele não participa, ele quer ver acontecer, mas é importante que ele participe e cobre. Existe um prazo aí para finalizar essas inscrições? Nós estamos até meados do mês de junho, até dia 15 de junho, a gente vai estabelecer esse prazo para que as inscrições sejam feitas, que é uma antecedência boa e que a gente tenha aí um grupo bom de pessoas participando do processo. Onde pode comparecer para fazer as inscrições? Na Secretaria dos Conselhos, aqui na Avenida Castelo Branco, bem próximo ao lado praticamente do Núcleo da Educação. Música